Música Voltamos ao vivo ao Ministério da Educação com novas informações do ministro Aluísio Mercadante. 7 milhões, o que vai ter que mudar ou aumentar na hora da prova do Enem? Olha, primeiro é uma grande vitória do Brasil, mais de 7 milhões e 150 mil pessoas querendo fazer o Enem, entrar na universidade, pegar uma bolsa do ProUni, um financiamento do FIES, ou entrar pela escola pública nas cotas, ou pegar uma bolsa do Ciências Sem Fronteiras, porque o critério para pegar uma bolsa para o estudo, nós temos 41 mil bolsistas embarcando para fazerem cursos no exterior, acho que é uma grande vitória. O povo brasileiro quer estudar mais, isso é muito bom porque é só assim que nós vamos ficar um país desenvolvido. Agora para o MEC, a gente comemora a vitória, mas aumenta a nossa responsabilidade. Nós vamos ter que aumentar o número de corretores, nós vamos ter que aumentar o número de fiscais, de coordenadores, de supervisores, o número de municípios, o número de impressão de provas. Nós vamos precisar de mais participação da polícia em todo o processo de monitoramento, dos batalhões do Exército que trabalham conosco, enfim, de toda a operação logística e a realização da prova e a correção é muito maior. Mas é um desafio que a gente recebe feliz, porque o MEC está aqui e o Brasil precisa que o povo estude mais e a gente tenha mais gente com diploma que vão crescer na vida, vão se desenvolver, vão poder trabalhar. É para isso que a gente trabalha. Já tem um custo disso, ministro? Nós não temos ainda um custo final. O ano passado a gente teve um custo de R$ 47,00 por participante. Nós achamos que o custo vai ser mais ou menos o mesmo, mas como é um número muito maior de participantes, nós vamos ter um crescimento das despesas. Mas é um investimento que vale a pena, é um investimento na educação do povo brasileiro, na oportunidade das pessoas crescerem na vida. Para chegar ao programa Ciências Sem Fronteiras, só através do Enem? Só através do Enem, porque é a única forma objetiva que nós temos de fazer uma escolha que respeita a todos. Nós não podemos ter dois critérios, ou seja, aqueles que tiraram nota no Enem e um segundo critério que não é objetivo. Então, o critério é único, republicano, tanto para o ProUni, como para o FIES, como para o Ciências Sem Fronteiras, como para as vagas das universidades federais, só ter uma porta de entrada, uma porta republicana, uma porta que todos são iguais, é o Enem. E esse aumento de mais de um milhão pode ser atribuído ao quê? Olha, eu atribuo esse crescimento fantástico, nós somos o segundo exame no mundo hoje, o primeiro é da China que está fazendo agora, hoje e amanhã são 9 milhões de participantes na China, e a China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, e nós, com pouco menos de 200 milhões, já estamos com mais de 7 milhões. Eu acho que o Brasil tem esse desejo de estudar por várias razões. A primeira, porque a economia está aquecida, o mercado de trabalho está próximo do pleno emprego, as pessoas sabem que podem ganhar mais se tiverem mais formação, seja o ensino técnico profissionalizante, seja um diploma universitário, vai melhorar muito a vida. Essa é a razão fundamental. Segundo, para o Enem, abriu oportunidade para as pessoas. Pode ter uma bolsa do ProUni, pode ter um financiamento do FIES, que é subsidiado, pode entrar pelo sistema de cotas, pode pegar uma bolsa do Ciências Sem Fronteiras e estudar nas melhores universidades do mundo. Então, tudo isso gerou também um desejo. E porque o Brasil está mais consciente que só será um país desenvolvido se estudar mais. E é muito bom que o povo brasileiro queira estudar mais, estude, 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 que é o que a gente precisa. Com o aumento da demanda, quais as medidas estão sendo tomadas para evitar fraudes ou problemas da correção? Olha, são muitas medidas. Nós somos hoje muito rigorosos no planejamento. Nós imprimimos a prova como se estivéssemos imprimindo na Casa da Moeda, com o mesmo padrão de vigilância, de fiscalização, de controle eletrônico. Nós temos, na distribuição das provas, a participação dos batalhões da Polícia Militar, a Polícia Federal, o Exército trabalha junto com a gente, a Polícia Civil, para dar total segurança na realização do Enem. É muito rigorosa a vigilância. E nós precisamos de mais profissionais treinados e formados, mas nós temos tempo até o exame no final do ano e tomar todas essas providências e dar a mesma tranquilidade que nós demos no ano passado e fazer uma boa prova. Ministro, sobre Santa Catarina, teve menor índice de inscrições a cada mil habitantes. O que fazer para aumentar esse número? Olha, Santa Catarina tem um dos melhores índices de qualidade da educação no Brasil. Quando você pega, por exemplo, o analfabetismo, é um dos menores índices. E o nível de escolaridade também é bem avançado. Santa Catarina é um belo exemplo em termos de educação. Nós precisamos analisar um pouco mais por que que para cada mil habitantes tem só essa participação em relação à demanda por vagas. E nós vamos analisar com cuidado antes de fazer qualquer análise apressada. Obrigado. É, nós temos o Sisu, eu quero chamar a atenção. Quem fez o Enem o ano passado e não pôde entrar na primeira chamada do Sisu tem uma segunda oportunidade. Já está no ar, no portal do MEC, as vagas disponíveis. São da hora de 39 mil vagas novas para os cursos que vão começar em agosto deste ano. E eles, a partir de segunda-feira, está valendo. É pegar a sua nota de corte, entrar no Sisu e fazer uma boa escolha. Tem muita gente que ainda vai entrar na universidade com o Enem agora e no ano que vem, muito mais. Obrigado. Obrigado. Esta foi a entrevista coletiva do ministro da Educação, Aluísio Mercadante, após o balanço final do Enem 2013. Desculpe. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.